Só um sobreviseu, só um sobreviseu Bota a mão pro alto da batalha do coliseu Vou, vou, vou A gorda de cara do esquema do Hakuna matado Caralho, herói, vocês são maneirinhos, mané Vamos que vamos Caralho, ô bichão O bichão é um porradão, mané Vem, vem, vem Se tu ama essa cultura, como ama essa cultura, quem tá hip? Hopper, hipp, hopper Como ama essa cultura, como ama essa cultura, quem tá hip? Hopper, hipp, hopper Hop, hop, oh, oh Hop, oh, oh É pra matar, pra amassar, mo 3, 2, 1 3, 2, 1 Quero rimar sério além da gastação E mostrar que eu tenho construção De repente fazer o meu ataque Tô num interlúdio à construção Chico Buarque Entende a rima Infeliz, Chico Buarque interlúdio Puto de Paris, Sem neurose é mais ou menos Puto de Paris tá rimando contra o Brenos E quem é você? O puto de Paris ou o cara que não sabe fazer Imita a levada do outro, é a cópia da cópia Por isso mesmo eu já te amasso porque eu tenho a rima própria Cê tá chapando Chico Buarque Cê só escutou falar, nunca ouviu a rima do cara Então vem tirando, puto de Paris Esse daí cê pode comentar, que cê escuta ele Enquanto cê rima, rebolando É o rima rebolando, esse é o problema A moral, vou falar com o esquema Até porque sou o problema do sistema Mas não se escuta Chico Buarque ou garota de Ipanema Nada a ver Aí cê treme, meu parceiro você sabe Contra mim cê não é o Mr. M Agora eu chego nas ideias, desmascaro nesse frame Você é o Alexander sem a Emily Não, 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 eu vou te falar Eu sou só bom de porrada, sou o Mr. M e M A Vem pra gente Você é bom de porrada, então vai se fuder Porque nessa aqui cê vai apanhar Porque eu vim pra bater Você não é M e M A, você é WWE Porque cê é bom de falar, mas muito ruim pra fazer Deixa eu refutar Fala muito, não faz, sabrão que é tua Porque antes cê M M A eu era lutador de rua Cê nunca foi, cê não aguenta o combate Meu parceiro, cê é lutador de rua só no street fight E fora isso, aqui nós de espanca Porque cê é feio, fugido e toma choque que nem o Blanca Espartanos Espartanos Primeiro round daquele jeitão, mano Gritou pra um, não grita pro outro O direito que começou o round Ei, ei, ei Calma, calma Puxa Ei Quem acha que foi meu mano Xulia que levou essa? Barulho Vamos gastar a palma da mão Tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi Magrão, família O que é desmerecendo? E é que ele quer ir X-pique nosso Magrão Pedrar pra terra, dona girada em três É o Magrão mesmo? Magrão a zero, I-quier X-pique Solta li, bodies Non, thanks Vem lá! Vem! 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 Que não tem flow, se enferra! Que não tem flow, se enferra! Eu disse que não tem flow, se enferra! Que não tem flow, se enferra! Vem! Ih! Dois! Dois! Não tá pra dentro! O negralha já passou o aviso, você vai se ferrar Como ele disse, você já não tem flow Não adianta olhar pra baixo e se perguntar Com boné da reggae se só a vibe tá low Mano, não procura nem outro lugar Você sabe como é, agora fica aí na conclusão Olhando pra baixo, batendo continência Põe a mão na consciência e deixa de ser vacilão Tá ciente que agora não adianta você pagar de coitado Porque eu não tenho medo e eu respeito a adversária Com esse respeito todo que agora é amassado Então, agora mano, não adianta você pagar de ser um mímico Ou o cara caricato Porque pra mim agora é de um jeito prático MC de plástico, eu te mato, não adianta ser scrapbático Aí ó, obrigado pelo elogio Tu respeita, tudo bem Só que eu sei que você é MC brabo Aí magrão, eu te respeito também E não tem problema, você quis falar do Xulia O meu jeito é assim É que você bateu neurose Porque quando eu rimei eu fiquei paradinho Não é que eu tava olhando pra baixo Eu já tava vendo o teu fim É que tu nunca assiste o Naruto Eu tava entrando no meu modo seninho Vacilão Independente se o magrão tem o próprio corre Até porque você vai entender Que hoje é papo reto e não papo torto Quem é brabo se garante até parado Independente da correria dos outros E é brabo se garante parado E não vê eu passar Parceiro, eu tô correndo acelerando Essa vida é uma corrida E ser parado faz o papel do radar Então fica aí Porque enquanto você tá parado Nós vai e vem E dessa fita O beat bate do mesmo jeito que eu te bato Anota a placa ao trem Aí gastação, assim eu fiz o meu nome Eu sou radar Só pego acima de 70 Por isso eu tenho um iPhone Porra, essa foi muita frente Congastação Poucos MC faz isso Rima boa com construção Se você não ficar se tentando explicar o seu verso Talvez eles consigam se entender Mas como você faz a rima boa Eles não grita Você fica explicando Esse bagulho é só pra você Então, para de querer ficar se provando Parceiro Porque senão você vai morrer no quad Eu mando minha rima Se ela tem efeito ou não Que se foda Não quero provar nada Eu passei dessa fase Passou nessa fase Foda-se Vai se foder Porque até onde eu sei A obrigação do MC é fazer eles entenderem Até porque eu vou te entendendo Até porque parar de caô O melhor aluno é aquele que sabe Que um dia na vida vai ser professor Uuuuh Terceiro 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 Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Barulho Passou a batalha Família Terceiro Terceiro Foi meio forçado Agora que a gente vai ver O bagulho Gritou pra um Pegue a visão Grita pro outro Barulho Só pra quem achou Que foi magrão Família Uuuuh Tá bom Mas quem achou Que quem gritou Tá enganado Grita pro Chuli E faz barulho Barulho para a Chuli Uuuuh Magrão Uuuuh Calma, calma, calma Calma, calma Calma Tô girado em três Dois Um Que ele fique barulho Pra batalha E aí Ae Ae Família Muito barulho pro Chuli Boa!